Fala, musica, fala, night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o lançamento do episódio 13 Digital Circles, velho! Depois de muito tempo aguardando, finalmente vamos assistir, mano, praticamente tem 75, 75 mil pessoas esperando. Com certeza deve ter muito mais, eu vou tentar um F5 aqui, só pra me ver, deve ter... Nossa, 109 mil pessoas aguardando o episódio, mas muita gente, é muita gente, eu vou deixar meu like aqui. O episódio vai começar em 60 segundos, e o episódio 3 é o Mistério da Mansão, velho! Partiu ver isso, como a gente tinha visto os spoilers, uns spoilers que acabou saindo, praticamente mostrou Apomine e outros personagens mortos, tá ligado? Então talvez a gente vai ter que fazer algumas escolhas nesse episódio, ou alguma coisa assim do tipo. Mas partiu, velho, partiu ver como que vai ser essa parada, mano. Tô curioso muito, eu tô muito curioso pra isso, velho, começa em 60 segundos. Então se você é novo no canal, goste do Playtime, FNAF, Digital Circles e outros, se inscreve, ative o sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve e buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Por favor, por favor, dublado, 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 eu nunca pedi nada na minha vida. Se não tiver dublado, a gente vai ter que colocar a legenda. Não, tá em inglês, óbvio. Você não pode morrer da deprimência de oxigênio, lembra? Mas, ainda se senta que eu vou morrer. Tente não pensar nisso. Ou você pode se torcer. Eu quero ver o que o seu corpo de português faz. Eu acho que não. Eu acho que não. Ah, mano, eu queria que tivesse um português, cara. Ok, nós entramos na zona azul. Você tá ficando azul, Pumni! Ei, tem algo novo. Ok, estamos chegando no azul. Vai explodir. O azul. O azul. Uou, olha, agora ela está se torcendo azul. Ela já estava azul. Ah, acho que o movimento de hústia só se torna mais rápido. Que da hora, mano. Que saudade que dava isso. Ela falou palavrão. Ah, ela falou palavrão. Ok, é uma aventura totalmente assustadora, né, Kenny? Milded Hall Manor. Oh. Essa grande, espucosa, tem sido rumo de ser feita a brim com atividades paranormais. Caramba, velho. É a hora de você resolver os mistérios de casa e capturar toda a atividade gulosa que você pode. E, por primeira vez, você pode. Vai ser, tipo, vai ser na mesma pegada mesmo do Luigi Manson. Porque, praticamente, ele falou assim, tem que pegar os fantasmas. E é a mesma coisa. Ah, bolei uma aventura super madura pra Zubo. Ha, 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 ela sumiu. What? Ele falou a mesma coisa que eu. Ah, ela lembrou dos NPCs, velho. Dos NPCs do episódio passado que acabaram morrendo, né? Oh. Oh, 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 oh. É uma mansão completamente aterrorizante mesmo. Que lugar assustador. Eu não sou muito fã de terror, mas a gente é, com certeza. Oh. Ah, essa é a parte que a gente viu no... No minigame. Hey, be nice to her. She sent her off couple of days. Her and everyone else. Right, Gangle? Does any person hear that? Oh. É o novo personagem, esse pá. Oh. 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 Oh, que bonitinho. Nossa, os olhos dela saíram pra fora. Que bonitinho. A porta à esquerda é a porta comum. A porta à direita é a porta super assustadora. Tá, eu que escolho a porta? Será que a gente vai escolher igual do minigame? Ah, eu queria escolher. Não! Nossa senhora! Deu merda. Óbvio. Então, aquela é a porta assustadora. É, ela nunca vai nas aventuras mesmo. Ela sempre prefere ficar lá. Não prefere ir. Ah, é igualzinho do minigame que a gente viu. Ah, é uma terapia. É hilarioso. Vá. Será que a Zubal vai ser a bisteirada lá? Ela vai se transformar naquele bicho, mano? A bisteirada? Porque... Ah, não se importa. Meu mente é um coco de bisteira. Nada nunca escapa essas cegas. Então, o que eu posso fazer para fazer minhas aventuras mais apeladas para você? Vê? Isso é exatamente o que eu estou falando. Tudo que você está pensando são as suas aventuras. Só pensa em suas aventuras. É mais... Just... Ah, esqueça. Você provavelmente não está ouvindo. Zubal, olha essa bicha que eu fiz. A mulher, ele... Sofrendo, ele desenha uma abelha para ela. Oh. Ah, foi a Lo Kingers. No... Nossa, todo mundo morto na parede. É igualzinho o minigame, velho. Nossa, olha isso, cara. Igualzinho que a gente é, Ju. O que é isso? Quem que é esse? O que é essa coisa? Eu também queria saber. Barão Theodoro Midinal. Caçar é meu passatempo favorito. Mas posso dizer que é uma... Virou uma obsessão. Diante de você está uma criatura que passei anos perseguindo. Ah. Mas espera. Caçar é meu passatempo. E todo mundo está na parede morto? Será que ele matou todo mundo? Até a Pomini. Caramba. É uma boa ideia, Pomini. É uma boa ideia. Oh. Ah, é o elevador. Só que tipo assim, que eu me lembro e não dava pra entrar nesse elevador. Ela está ficando maluca. Ela está ficando completamente maluca já. E olha que ela não está nem 20 minutos ali, tá ligado? Vixe. Ah, o corpo da criatura foi embora. Oh, a cabeça na parede e ela vai voltar. Nossa, a criatura vai voltar pra pegar a cabeça, velho. Oh. Oh. O engraçado é que a Pomini ficou na merda com o cara mais cagão de todos os personagens. Tá ligado? Caramba, vai dar muita merda, velho. O bicho vai estar aí, mano. O bicho, segundo eles ali, segundo o rádio, ele falou que ia voltar pra pegar a cabeça de volta. E com certeza o bicho vai aparecer. Oh. Oh. Um barco? Um barco no meio do nada? Eu acho que devemos estar completamente quietos. Shhh. Ok, sim, eu concordo. Você sabe, você realmente não se engana com essas coisas às vezes. Não faz nada de sentido mesmo, Pomini. Oh. Nossa, eu odeio isso, velho. Não quer ver ele dar um tapa na cara do bicho, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. I'm sorry. Could you speak up? I couldn't quite make that out. Hahahaha. Come on, 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 come on. No. Tommy, I think this might be the creature from the tanks. Ah. Come on, 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 come on. Vai pegar ele, abre a porta. Não, 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 não. O que é isso? Caramba, velho, é como se ele tivesse traumatizado, né? Ele pensou que ia ser rápido. Nossa, eles estão descendo mais, men. Eles estão descendo mais pra baixo. Ele está bravo porque ela não vai na aventura, agora vai contar. Eu odeio esse corpo, eu odeio todas as minhas partes removíveis. Eu só quero me sentir bem. Tadinha, velho. Ela, tipo assim, não aceita o corpo dela, né? Eu estou tentando encontrar partes que eu gosto desde o dia que eu estive aqui. Então, volta para as aventuras. Olhe. Olhe? Olhe. Olhe. Olhe o quê? Cain, ninguém gosta de suas aventuras estúpidas. Ha, ha! Boa, Zubal! A Ragatha é muito boa para dizer nada. Jax gosta de lutar com todo mundo. Gangle está tentando... O Kinger está louco. E a Pomni... Ela parece traumatizada toda vez que ela volta. Oh, Zubal, Zubal! O que acontece? O último foi no caso do jacaré lá, né? Que simplesmente ele foi explodido. E, ah... O que você está dizendo poderia significar que eu sou ruim. A única coisa que eu estou bom em... E... Hã... 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 Mano, ele estava quase sendo obterado. É aquela parada... Quando o personagem... Se sente mal porque ele não é aquilo que ele pensa que ele é... Ele é completamente obterado, tá ligado? E o Kane quase foi! Ok... Oh... Ah, é o cara, o caçador! Caramba, velho! Todo mundo morreu! Ele matou a mulher! Pensou que era criatura! Caramba, velho! Caramba, velho! Caramba, mano! Caramba, velho! Ele matou a mulher, matou os filhos porque pensava que era criatura de tão louco que ele ficou! Ok, eu não vou. What? Haha, ele falou! Oh... Parece que só temos dois tiros... Ah, ela vai deixar a arma louca com o maluco, velho! Ah, sim! Ela vai deixar a arma louca com o maluco, velho! Tanta gente para deixar a arma, mano! Ou até com ela! Oh... 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 What? A cabeça! Ele vai errar a bala, mano! Ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar! Wow! Caramba, mano! Mano! Caramba, mano! Mano! Foi uma armadilha! How did he record this if he was in hell? Wow! I hope you're ready, because the next breath you take down there will be your last, and your bodies will belong to me! Caramba, velho! Caramba, velho! Eles foram pro inferno! Mano, eles foram pro inferno! A mulher do cara, velho! A mulher do cara, velho! Ah, mano! É como se fosse uma pegadinha que ele tá fazendo! Uma história, um monólogo, tá ligado? Como se, tipo assim, tudo que tá acontecendo com a Pomni e com o Kinger É como se fosse uma coisa normal, tá ligado? É como se fosse uma brincadeira Eu acho que vão demorar bastante, viu? Porque, mano... Pátio dos condenados Ô, 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 calma Que isso? Mano, ele arrancou o próprio olho e jogou lá, mens Não, 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 Pomni, Pomni Óbvio que é da merda, velho Óbvio que é da merda, mens Uou Que é isso? Que que é isso? Liberdade Que que é isso, mano? Quê? Ele tá batendo nela Como vai sua esposa? Caraca, velho Que foi isso, mano? As almas são atraídas por hospedeiros vivos Quatro anos de ciência da computação pra isso Como que ele lembrou? Tadinha, velho É, ele tá diferente mesmo Caramba, será que ele vai lembrar, velho? Minha esposa... A esposa dele também foi obterada, velho Tadinho, mano Tadinha, velho Tadinho, mano Fiquei com dó dele agora, velho A esposa dele foi obterada Então por isso que, tipo assim Ele tem essas paradas de loucura dentro dele, tá ligado? Porque ele lembra da esposa Tadinho, velho Valorize as pessoas ao seu redor Nunca se sabe quando ela vai partir É, man Isso é pra todo mundo, viu? Essa mensagem não é só pra eles ali É pra todo mundo Valorize quem está em sua volta Porque amanhã A pessoa não pode estar mais Então valorize Mano, eu amo essa série De digital circos, velho Eles passam uma mensagem muito bonita, velho Sério, eu amo essa série, velho Na moral, mano Muito bom, velho Muito bom, mano Faz sentido Ah, mano Tô feliz com esse episódio, mano Não sei Tá muito louco, mano Envolve tudo terror É muito bom, velho Ah, mano Tadinho do Kinger Que legal, velho Mano Palmas pra esse episódio, velho Palmas Pra esse episódio Palmas Palmas pra esse episódio Que episódio, mano Meu Deus Que episódio Será que ela vai conseguir? Por que ele tá brilhando? Por que ele tá brilhando? Nossa, que susto, velho Eu pensei que ele ia morrer, mano Ele voltou Ele voltou ao normal, mano Ele voltou ao normal, mano Quero ter certeza que você está tudo bem Você sabe, nós nos importamos de você Você lembra de ter minha máscara de comedy? E agora eu estou... Ele acabou passando pela terapia agora Até mesmo uma direção real Parece que todos completaram a aventura E eles virem de casa Pronto, pretendem que não tínhamos uma sessão de terapia Ok Bem-vindo, meus milagros Tadinho, mano Ele voltou ao normal, velho Tadinho, mano Eu não queria que ele voltasse assim, velho Ah, fiquei chateado, mano Muito bom, mano Parabéns, velho Parabéns Que episódio, velho Que episódio lindo, mano Que episódio top, velho Mostrou o sentimento do Kinger Isso eu achei muito incrível Muito incrível mesmo Espero que vocês tenham gostado do episódio Porque foi... Mano, foi incrível, mano Foi insano demais Mostrou o sentimento dele Mostrou como que ele era antes disso tudo Mostrou um pouco sobre o personagem Por que ele sente esse medo Por que ele se sente assim Por que ele foi obterada A esposa dele foi obterada A esposa dele foi obterada E simplesmente ele é maluco assim Por causa disso E isso ficou na mente dele E sempre que eles voltam pra lá É isso que acontece Mano, muito bom Acho que não vai ter parte final aqui Porque já mostrou aqui a parte do trailer E é isso Espero que vocês tenham gostado do episódio Valeu, falou e fui Comenta o que vocês acharam Comenta o que parte vocês mais gostaram Espero que vocês ficarem emocionados E é isso Fui